Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Califórnia que está cada vez mais engraçada. Pessoal, agora está tendo que deixar o carro aberto em público. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por República Popular, Don Capistão e Saulo Firmo. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, vocês sabem que lá na Califórnia o governo socialista de lá implementou uma política de não processar ladrões que façam pequenos roubos e não sei o que lá. E com isso começa a crescer muito a quantidade de gente lá que vive de pequenos furtos. Mas não é só isso. Também tem aumentado lá o pessoal que se organiza para fazer flash mobs de roubo. Arrastão, né? O pessoal se organiza pela internet. Olha só, tal hora vai todo mundo em tal loja e vai todo mundo entrar na loja. E aí a segurança da loja não consegue fazer nada porque é gente demais, né? Os caras entram na loja, roubam, fazem isso tipicamente com lojas de produtos caros e coisas assim, né? Tá uma onda isso lá, né? E o governo socialista, não, não vou processar, não vou fazer nada porque afinal é gente pobre que tá precisando de coisas e tal. Enfim, o que tá acontecendo lá é que tá virando realmente. Gente, a gente já fez uma notícia aqui, já fizemos um artigo sobre isso em que eu mostrava as lojas todas lá nas lojas chiques lá de São Francisco, de Los Angeles e coisas tudo fechado, tudo com tapume nas vitrines justamente pra você. Só deixa uma portinha pequenininha pra justamente evitar esse tipo de coisa, né? E agora, uma outra coisa que tem acontecido bastante também é roubo de carro. Mas, poxa, roubo de carro sempre aconteceu, né? O pessoal quebrar o vidro do carro pra roubar o carro, isso sempre aconteceu e acontece em todo lugar do mundo, né? Só que o que aconteceu? Os ladrões lá na Califórnia perceberam que muita gente deixa o notebook no porta-mala do carro, né? Você sabe, se você deixar o notebook no banco de trás do carro, aí não, né? Logicamente vai querer quebrar o seu carro pra pegar o notebook. Aí o pessoal deixava o notebook no porta-mala do carro. O que os ladrões começaram a fazer lá? Começaram a fazer invasão de carro em massa. Eles chegam numa rua, quebram os vidros de todos os carros pra poder abrir o porta-mala e pegar, eventualmente, de dez carros que eles arrombam, um tem o notebook no porta-mala e aí pronto, resolveu o problema, né? Eles roubam e ganham dinheiro com isso. Ah, mas aí não tem risco de quebrar tanto carro assim? Pra eles, não. A polícia não vai ficar correndo atrás desse pessoal, então a polícia não tem efeito nenhum mais lá. Então, no final das contas, eles sabem que o promotor não vai correr atrás, mesmo que peguem eles, não vai ter repercussão criminal. Então pronto, sai quebrando os carros todos pra roubar o notebook na traseira. E aí, o que o pessoal tá tendo que fazer? A saída dos donos de carro lá é parar o carro, escancarar o carro, deixar o carro todo aberto pro cara saber que, olha só, não tem notebook aqui, não tem nada. É lógico pra você fazer isso também, você tem que tirar tudo do seu carro, né? Você não pode deixar nem aquelas moedinhas que você deixa ali normalmente, porque o nego vai tirar, né? Vai roubar, né? Então, tira tudo do carro, deixa o carro sem nada e abre ele pra falar, olha só, não tem nada aqui, coisa e tal, né? É lógico, não duvido nada, daqui a pouco eles vão começar a roubar os carros, né? Mas aí já é outro problema. Por enquanto, o problema maior que eles têm é com esses roubos menores, né? Realmente é uma coisa assustadora o que tá se tornando a Califórnia com essa política de não ter segurança pública, né? É o que eu falo. Governo, meu amigo, a polícia estatal, exército, esse tipo de coisa, ele não tá aqui pra proteger você em lugar nenhum. Ele tá aqui pra proteger o governo. O governo que se alimenta da polícia e coisa e tal, que é protegido pela polícia. Você não, você que se foda. No final das contas, a solução que você tem pra ter segurança, isso já acontece aqui no Rio de Janeiro, pô. Aqui no Rio, qualquer prédio aqui, pequenininho, não precisa nem ser grande, já tem segurança privada. Não tem como existir você esperar que a polícia vai dar segurança aqui no Rio. Não, para com isso. Não só no Rio de Janeiro, não. São Paulo, qualquer grande cidade no Brasil, segurança privada já é uma realidade. A gente já tá vivendo no ancapistão, no que tange a segurança pública. A polícia já não faz nada contra isso em lugar nenhum. Muito pior quando você tem um governo que, como plataforma política, diz que é pra realmente ignorar esse tipo de roubo, de pequeno furto e coisa e tal. A Telefónia tá realmente com um problema, viu? Vou te falar um negócio. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.